Aonde eu vou essa puta tá, não pode ser ela que me dá Não para de olhar, mas não vai rolar, vai se fuder pra lá Eu sei que ela senta tão bem, alguém que aguenta não tem Cês pagam preço, eu não pago pato, ela ilude o puto escudo que cês tudo comem Muitos cêmen dividido, se a puta tem um filho nasce híbrido Porque essa vaca quer comigo, tá merecendo um tiro, minha galoca é tímida, mas tá tinindo Vai começar a batalha! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ei, não mata o Cidê, ei, não mata o Cidê, ei, 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 ei Você tá ligado né meu mano, que agora nessa vida eu faço a desgraça Vem se ele não parecia aquele cantor, cê também junto a galera se traça Porque cê tá ligado né truta, ei, sabe que essa é a essência Vou matar agora esse gordinho e depois da batalha ele fica na sua frente Porque cê tá ligado né mano, ei, na rima eu tô avulso Tu vai batalhar contra mim e depois da batalha vai cortar os pulsos Já, já 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 não satisfação família Põe na sua cara que deixou sua aparência tão feio Ele falou de iaiaia Tá ligado, mano, que é o transecoão Já que é iaia, sou iaia, chuei Ganhando a Champions, fechou Cê tá ligado, né, mano, que agora não desvela e não dá estresse Tu sabe que é Barcelona, então suas palavras agora, Messi Não suas palavras, mas você sabe que cê é azedo Sabendo como cê é contraditário Nessas suas palavras, você que é o trinquedo Não, sei que você que é bom verso Tá ligado agora, mano, cê não tá de ver pra cifraria Palavra de iaia, chuei, falo de Real Madrid Cê não ganha nem abençoado pelo de Maria Exatamente, eu sou brinquedo na rimar, tô tranquilo Sabe por que que você tá fudido Essa minha quebrada e eu estou lá, meu Você tá ligado, né, mano, que agora nessa pinta eu não respiro Cê tá ligado, né, mano, que agora não é quebrada Você vai levá-te Você tá na sua quebrada, mas cê sabe que é cê sem sacanagem Sou malandrão, quem falar não divulga É um malandrão que não vai dar malandragem Mas você sabe que o Brasil é diferente Toda vez que eu não me mando, cê sabe que cê é especo Malandrão que não vai dar malandragem Pelo jeito, esse cara nunca ouviu um papo checo Cala sua boca, né, mano, que agora no detalhe você me irrita Eu sou malandrão de verdade Esse aqui é bem malandrão porque ele é anitta Porque cê tá ligado, né, mano, que agora eu não fiz segundo o meu caminho Sabe que é anitta e agora nessa pinta Tá ligado que nessa pinta eu vou se levou Cê para que vai na landa, mas é tudo um bagulho louco Agora cê sabe que cê tem uma onça, pode Vai na landa, é um bloco de carnaval Já que é carnaval, você matou nesse x9 Quanto você nunca pega, sabe o meu louco Sabe, nas limas, você não sobressai Carnaval é a época boa do ano Tá vendo sua derrota? Então vai, vai Ex-família, prão só e com vontade e barulho pra quem curtiu a zima de brinquedo Barulho pra zima de ML ML ou A0 Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sank Eu quero ver, eu quero ver Sank Oh, oh, oh World Ride de brinquedo Ei, ai, ai Você falou que já tá na sua quebrada Mas cê sabe, mano, é rima em brasa Onde chamar o meu nome tem rap Cê sabe, eu me sinto em casa Essa é a diferença Se essa é a ZA, mano Tá engraçado, cê sabe, essa é a batida Não sei bem se aqui é ZE1 Eu te matei lá na barra Mas cê me chamou pra ir falar, fui terminar Só que teve um dia que não deu Trabalhei e depois passei mal Só que engraçado eu tô bem parado, sem zoeira, esse é precário Eu tô mais de um mês sem batalhar e quando manda o meu adversário vem Precário Ele falou que passou mal, cala sua boca, olha a sua ideia Porra minha, ele falei, falei que o x-tudo ia te dar guia reia Você tá ligado, meu mano, que agora nessa pinta você é eludido Fala de carnaval, nenhuma mina vai te chamar pro casa comigo, por quê? Você tá ligado, né, truca? Mano, você vai perder Ei, você tá ligado, né, meu mano, que agora no pinta ele tá ligado que eu já vou desenvolver Porque é carnaval, cala sua boca aí, não se ensina não Bota um ML lá, avenida, certeza de sol, tá ligado, ele fecha a rua Caça comigo, olha que bagulho engraçado Mano, você é refém, pegaram capacidade, casaram com brinquedo Depois separaram com separação de bens Mano, tá ligado que você é sessão Já que é casamento, você é... Não, quero que se lasque, não vai casar com essa cara de dragão É separação de bens Sabe, né, meu mano, que ele marca bobeira Mina falou, eu fico com o carro Ele tranquilo, eu sou a humildade de ladeira Por quê? Você tá ligado, tá ligado, tá ligado, eu não devo te calar Só que esse cara é baixinho No caso dele, ele vai querer um pigo e vai Pode ser, pigo e vai Mas você sabe que na Rio, mano, sua maldade sem descer Como você pode pigo pra pigo pra esse motel Só que essa cara nunca fez um apê Mas, meu tirapê Cê não sabe o que é isso, na moral, não deu Tipo um brigo, baque, joga whisky Depois Netflix, põe whisky com gelo Tá, cala sua boca, meu mano, na fita Cê não é arquiteto Fala de motel, só que cê é gordo Nunca que cê vai conseguir ver a mina no espelho, no teto Por quê? Você tá ligado, né, mano, você não pegou Minha dieta pode ir pro terceiro Não precisa lhe treinar, vai desenvolver Eu vejo a mina no espelho, tá ligado, agora vai entender Você viu a mina lá no teto, que ela olhou você na cama E tem você lá que escorrer Só que você, você que chega Tá ligado, que essa aqui é verdade A mina que se pegou, ela gritou no teto Não porque era a mina, porque era o Peter Parker Fala de saber que na Rio, mano, nessa pita, você consente A mina correu, você não ia correr atrás Eu não posso, você fica infegante Porque já tá ligado, né, mano, na rima, não causa revolta Eu, fadinha até, a mina embora, ele fala Quem não levanta a mão, e a senhor que ela tá Vai matar o vamo, vai morrer ou vai matar Quem não levanta a mão, e a senhor que ela tá Vai matar o vamo, vai morrer Vai morrer ou vai matar Uh, 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 uh Ah, 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 ah Você falou que eu não corro atrás da mina Mas você sabe que eu faço meu fim Eu não corro no rosto de ouvir o vamo e os Levantiu a mina que eu vou desistir Mas, diferente como você, tá ligado, que você sobressai A busca estar ouvindo o contexto humano Eu sou de comida, eu sou eu de câmera Não entendi o que você parou Você tá ligado, né, mano, você assim porra Por quê? Você tá ligado, né, mano, que agora você é vacilão Falei que ele era um fegante, ele não conseguiu falar Porque atrapalhou a respiração Demorou, tá ligado, mas aqui se ocupa Eu sou ofegante porque eu sou gordo Você pesou, porque a sua desculpa Não, tá ligado, eu tô com uma gulha louco Na rima eu sossego Eu fico perto, desculpa, ele veio correndo Quase me atropelou, ele da vida, tá pego Não, cala sua boca, né, mano, você se ferra Como é que atropelou, não te atropelaria Nem se eu faço um pack de guerra Sabe que essa é levada Se eu deitar, você virar um bar Rap de guerra do infinito Vingadores, você não é inteligente Vique a guerra dos Vingadores Eu sou MC, eu vivo a joia da mente Coisa que você não faz Tá ligado aqui na sessão Se usasse a joia da mente Talvez o rap faça a sua visão Ah, joia da visão Cala sua boca, né, mano Vai vendo que agora eu chego E agora eu vou ser, mano Que é bolado, de guerra infinita Cala sua boca, você é preguiça Pra ele virar a porta O Tiago instalou o dedo Quatro vezes Ah, 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 quatro vezes, tá ligado? Que agora eu vou ter que explicar Fica um pouquinho de filme, né, vingadores Eu sou um cara que eu te matar Viu? Como que você não praga Tá ligado aqui e agora não, filho Você é pequena, tem gelo Me dê o cachorro, filho Ah, não te matar Não, agora você corre Como que é duro de matar Se sua barriga é Maria Mole Você tá ligado? Que agora eu vou te perder Mas eu não mando Agora na batalha Você se fodeu Aí, família, aí família Eu sou seu pai Aí, essa batalha merece Eu pedi só pra gritar A pessoa que fez uma batalha Certo? Só pra gritar a pessoa A atenção Foi um barulho pra batalha Aí, família Por hoje de rima Pra eu sair com vontade Barulho pra cima de ML Barulho pra brinquedo E aí, eu tô pra lá Pra cima da fase Bate palma pra ML E aí, família Geral Foi um abraço Obrigado Obrigado Obrigado